Engraçado não é ridículo, engraçado não é o piadista, até pode ser, uma pessoa engraçada é aquela que nos faz bem, porque uma pessoa que nos faz mal é a que não tem graça, por isso ela é desgraçada. A palavra graça, no latim, que é gracia, escreve com um T, gracia, gracia significa aquilo que é protegido, que é cuidado, que é abençoado. Alguns dos cristãos, especialmente os católicos, têm uma oração que diz Ave Maria cheia de graça. Esta ideia é muito marcante, porque a expressão graça do latim, ela é uma tradução de uma expressão grega antiga, muito bonita, que é caris, caris. Caris, da onde vem carisma, da onde vem carismático, da onde vem eucaristia. Vocês sabem que o prefixo eu, em grego, significa bom, ou boa. Por isso, eucaristia é a boa graça, a boa bênção. Muita gente, quando partilha uma refeição, seja dentro de uma igreja, de um templo, ou de outro lugar, às vezes dá graças, rende graças. Afinal, a expressão caris, no grego antigo, é cuidado protegido. O que é uma pessoa carismática? É aquela que nos faz bem. E tem gente que se coloca como propósito fazer bem aquilo que faz e fazer o bem também naquilo que faz. Uma pessoa cheia de graça, há um termo para ela, que pode até parecer estranho, mas uma pessoa cheia de graça é uma pessoa engraçada. Atenção, engraçado não é ridículo, engraçado não é o piadista, até pode ser. Uma pessoa engraçada é aquela que nos faz bem, porque uma pessoa que nos faz mal é a que não tem graça, por isso ela é desgraçada. Uma cidade que nos faz bem é uma cidade cheia de graça. Um trabalho que nos faz bem é cheio de graça. O que se ausenta na graça, a gente diz que desgraça. Por isso, olha só, você já ouviu isso ou já disse. Ah, trabalho desgraçado. Oh, empresa desgraçada. Oh, família desgraçada. E agora com as redes sociais e tal. A família pode mostrar em larga escala que ela é um tribunal que não tem recesso. Que funciona 24 horas de modo ininterrupto. E aí há pessoas que olham e dizem, Oh, família desgraçada. Eu moro em São Paulo, como disse, há 55 anos. É comum a pessoa dizer, Oh, cidade desgraçada. Oh, governo desgraçado. Oh, professor desgraçado. Quando eu era criança em Londrina, desgraçado era palavrão. A gente precisa de cuidado. Eram duas palavras que eram proibidas quando eu era criança em casa. Desgraçado que meu pai Antônio e minha mãe Emília impediam que a gente o fizesse. E a outra era lazarento. Hoje em dia nem faz muito sentido. A palavra lazarento, ela parece um pouco arcaica. Minha mãe Emília, que faleceu com 93 anos, ela gostava muito de eu contar para ela duas piadas. E eu gostava de contar porque ela pedia para contar de novo. E eu podia contar. Outras vezes não, porque ela tivesse sem memória. Mas que ela ria muito. Uma delas é uma piada cheia de graça. Porque às vezes eu dizia para ela que isso poderia valer para nós. Claro que de modo humorado. em que diz que o menininho de cinco anos, a mãe proibiu que ele fizesse algo. Ele virou para ela e falou assim, filha da puta. Ela falou, quem que é filha da puta? Ele falou, eu. E ela ria muito dessa história. Porque aquilo tinha uma graça interna. Independente mesmo do palavrão, tinha algo que encantava naquilo. A outra, ela era professora, tal como eu sou. e ela dizia algo que tem a ver até com a noção de vida, trabalho e propósito. Ela disse que a mãe, seis da manhã, foi lá acordar o filho. E falou, filho, acorda. Está na hora de você levantar. Você tem que ir para a escola. Ai, não, mãe, deixa eu ficar na cama. Filho, levanta, por favor. Você tem que ir para a escola. Ah, mãe, não quero ir. Deixa eu dormir. Eu não aguento aqueles meninos, não aguento aquelas professores. Filho, você tem que levantar, filho. Você é o diretor da escola. O tema, por que fazemos o que fazemos, nos lembra algo, no ponto de partida, que é segunda-feira, seis da manhã, toca o teu despertador. Você quer dormir mais um pouco? Uma vida cansativa é aquela que você tem esforços intensos. Exemplo concreto. Se toca o despertador, segunda-feira, você não quer levantar. Você até põe lá o automático para ele tocar depois de novo. Segunda-feira, seis da manhã, você não quer sair da cama. Você não quer que ninguém te chame. Você vira para a pessoa com quem você está dormindo e diz, liga lá e diz que eu morri. Você está rezando para dar alguma encrenca no trânsito, para não perder nada aquele dia. Como é que você cura cansaço? Descansando. Como é que você muda estresse? Buscando propósito. Evidentemente. O cansaço vem do esforço intenso. Há muitas pessoas aqui que são pais, mães, avós. Cuidam de crianças, seja como adultos. Em que é muito cansativo. Criança te exaure. Criança faz com que você entre em estado de exaustão. Quantas pessoas aqui que são pais ou mães de crianças pequenas, não vem a hora delas crescerem sem saber que fica pior. Porque quando eles são pequenos, você não dorme porque eles não deixam. E depois, quando eles crescem, você não dorme porque eles não chegam. Claro. Ainda assim, tem propósito. Quer ver um exemplo? Uma mãe, isso mais na costa feminina, dois terços do trabalho que é feito no mundo, para a humanidade ficar viva, é feita por mulheres no trabalho. De cada três horas que se trabalha no planeta, para a humanidade continuar viva, duas delas são as mulheres que fazem, uma são os homens. O que é um desequilíbrio brutal. O que leva uma parte das mulheres a estarem ainda mais cansadas. Mas não necessariamente estressadas. O estresse vem quando você não tem reconhecimento, não vê sentido naquilo que você está fazendo. Olha só. Pessoas que aqui atuam na área da saúde, que passaram 2020 e 2021. Nós estamos nos aproximando da data do primeiro óbito por covid no Brasil, regulamentado oficialmente, que foi 17 de março de 2020. Eu nunca me esqueço, porque no 15 de março de 2020, eu fui fazer um programa de TV, um programa do Faustão. Aliás, eu estava nele a semana passada, lá no arquivo pessoal, sendo homenageado, que para mim foi muito honroso. Mas fui fazer o programa, e já era sem público. E nós não tínhamos óbito registrado ainda. No dia 15 de março de 2020, isto é, há três anos. A gente imaginava que logo aquilo sairia. O horror que veio, aquilo que nos marcou, machucou, feriu, colocou em luto, de muitos modos. Só não foi mais horroroso, porque mulheres e homens, neste país, e fora daqui, no seu propósito de cuidar, não desistiram. Ficaram cansados, exaustos. Você tem dezenas de imagens na cabeça, e quem aqui é da área de saúde, sabe? Na enfermagem, na física, na medicina, na nutrição, na área de apoio, no transporte. Pessoas que a gente via as imagens em setembro, outubro de 2020, caídas no canto, encostadas nas paredes dos hospitais, exaustos. E não desistiram. Ah, doença desgraçada! Então vamos enfrentar. E por isso, um monte de gente cheia de graça foi atrás. Insisto, não confunda cansaço com estresse. A gente tem que saber qual é o lugar que a gente deseja e as razões. E eu, todas as vezes que posso, conto algo que eu vou contar agora de novo. Todos ao ano, todo ano, eu fiz isso agora dia 30 de dezembro, todo ano, e eu chego, isso aparece até no outro livro, eu chego num determinado momento que eu estou quieto, sem ninguém perto, sem que a Cláudia esteja próxima de mim para eu poder ter um pouco de quietude, e aquilo é uma coisa muito privada. e eu pego uma folha de papel, dobro em duas, só para fazer uma risca no meio, e deste lado da folha de papel eu escrevo por causa de, e deste outro lado da folha eu escrevo apesar de. Aqui, neste lado, é por causa de, deste outro lado, é apesar de. E aí eu coloco para mim perguntas e temas do tipo, continuo casado com Cláudia, por causa do amor, por causa do cuidado recíproco, por causa da alegria, continuo casado com Cláudia, apesar das discussões, apesar de algumas encrencas. Continuo na atividade de docência escrita, por causa da partilha, por causa da formação, por causa da alegria, apesar, apesar do cansaço, apesar da dificuldade. Atenção, isso eu faço para várias coisas. E a finalidade é só uma. Para cada uma das situações que eu coloco, se a lista dos apesares for maior do que a lista dos por causa, é porque eu tenho que mudar. Em outras palavras, se os senões, os obstáculos, ultrapassarem o número de razões, é sinal de que há alguma coisa errada. E aí, o que eu estou tendo é uma vida desgraçada, a qual falte graça. Não é casual que dentro da palavra graça venha para nós alguma série de expressões que é gratuidade, que é a ideia de agradecer. A noção que em espanhol se usa, que é graças, ou em italiano, gratis, aliás, quando você faz algo para alguém, a depender do idioma, se diz graças. Nosso idioma ainda usa muito obrigado. Obrigado, embora seja forte como respeito, carrega nele uma tarefa, que é eu te devolvo. Por isso, quando alguém diz obrigado, você, para impedir que ele queira devolver, diz de nada. tem gente que transfere a dívida, terceiriza, você faz algo, ela diz, Deus lhe pague. Fica mais fácil. Mas, alguns idiomas, entre eles, como se mencionei, especialmente o espanhol, a ideia é graças. Por isso, para mim, é imensamente gratificante, isto é, cheio de graça. Para mim, é especialmente algo que me agrada, aquilo que faz com que eu saia melhor do que eu cheguei. Porque no propósito que tenho, que é fazer com que você, por exemplo, até ficasse mais um pouco, até imaginasse que apesar do horário, do dia, do cansaço, você permanece. Eu, Cortella, agora, estou cansado, mas eu não estou estressado porque tem um propósito. Eu quero descansar quando for fazê-lo, mas eu não quero deixar de fazer o que aqui faço. E mesmo que fosse algo que não tivesse tanta acolhida como tive, tantos aplausos, tantos afatos, mesmo que eu não tivesse chegado aqui hoje e pudesse apertar a mão pela primeira vez alguém como o Pepe que vi tantas vezes jogarem, que me deu alegrias. Quando me mudei para São Paulo, Pepe, eu fui morar a três quarteirões do Pacaembu. Isso no final de 1967. E até eu crescer um pouco, menino, com menos de 18 anos, não pagava. E eu ia ao Pacaembu às terças, quartas, quintas, sábado e domingo. Vi todos os grandes times, especialmente o meu. Algumas vezes aqui na Vila Belmiro, para mim, o jogo mais marcante, um jogo aqui Santos e Botafogo, em que você fez um gol. Aliás, você fez mais de 400, então, alguns passaram por aí. É cheio de graça, mas, é preciso que eu continue levantando aquilo. O apesar de, tem que ser menor do que o por causa. Em outras palavras, para ir amarrando e fechando, as razões têm de ser maiores do que os senões. E aí, algo que escrevi um dia no livro, que é a admiração imensa que eu tenho por um professor britânico de matemática chamado Charles Dodson. Charles Dodson é uma pessoa admirável, porque ele resolveu escrever livros de filosofia sob a capa de livro infantil. E ele adotou um pseudônimo que é Larry Scarrell. Você conhece Charles Dodson como professor? Não, mas como escritor Larry Scarrell que fez Alice no País das Maravilhas. Entre outras coisas, que é um livro de lógica. É um livro que lida com o pensamento lógico e com a falta de lógica. Você se lembra que Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, sai correndo, ele entra numa toca, ela entra junto, cai lá e cai no mundo que as coisas parecem que não fazem o menor sentido. E ela está ali perdida e é uma cena inesquecível que você se lembra e eu queria retomá-la para fazer o fecho e depois completo e aí termina de fato. Ela encontra várias vezes algumas personagens, mas o personagem que eu mais gosto é um gato. Esse gato que ela encontra algumas vezes aparece só o sorriso dele ou só o sorriso dele e uma hora Alice vê o gato no alto da árvore e fala assim o senhor pode me ajudar? Ele disse claro. Ela fala para onde vai essa estrada? Ele fez para ela a grande pergunta da vida que é para onde você quer ir? Ela falou não sei eu estou perdida. Ele disse para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve. sempre tem alguém que diz mas não dá para dar um jeitinho e aí é perigoso porque para pegar o Brasil de agora vamos lembrar uma frase antiga dos bombeiros nenhum incêndio começa grande nenhum incêndio começa grande todo incêndio começa com uma faísca uma fagulha um disparo aliás outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre ética estava cheio como hoje ao terminá-la uma senhora se aproximou de mim e disse assim o senhor não trouxe livros para vender? eu disse olha eu não vendo livro porque eu não posso emitir nota fiscal e nem o ticket do cartão de livro porque eu sou da área de prestação de serviços e por isso não tenho como fazê-lo ela disse ah mas não precisa de nota não eu falei e o ticket do cartão? ah também não eu falei a senhora estava na minha palestra ela falou estava foi então onde nós dois está no lugar errado claro por que eu estou dizendo isso? porque uma das coisas boas dos novos tempos e que é preciso a gente superar inovar e transformar é uma lógica muito perigosa que é cada um por si Deus por todos nossa nação precisa na família na escola na empresa na religião da ideia de que é um por todos e todos por um afinal eu repito sempre como disse um dia Mahatma Gandhi olho por olho uma hora acabamos todos cegos olho por olho uma hora acabamos todos cegos por isso precisa cautela e eu estou dizendo isso nesse polo porque superar não é só aquilo que está dentro de nós mas é superar também algumas formas nossas de fazer a vida coletiva daí que alguns livros eles tratam também dessa temática e o mais interessante é que o livro Não Nascemos Prontos aliás ele é apoiado numa ideia estranha contra essa ideia tem uma ideia estranha que circula por aí que diz que uma pessoa quanto mais ela vive mais velha ela fica isso é uma bobagem para que alguém quanto mais vivesse mais velho ficasse teria que ter nascido pronto e ir se gastando isso não acontece com gente acontece com fogão sapato de geladeira fogão de sapato de geladeira que nasce pronto e vai se gastando gente nasce não pronta e vai se fazendo eu cortela em 2018 sou a minha mais nova edição revista um pouco ampliada mas a minha mais nova edição eu não nasci pronto e vim me gastando eu nasci não pronto e vim me fazendo em 2018 eu sou um novo cortela não sou inédito muito do que eu sou eu trouxe da minha história mas eu não sou mais o mesmo isso significa que na minha história eu tenho raízes não tenho âncoras cuidado há uma diferença entre raiz e âncora a raiz alimenta a âncora imobiliza há pessoas que no passado tem âncoras e ficam o tempo todo dizendo ah no meu tempo ah aqui não é mais assim é que nem colega meu da área de educação professor ou professora que diz uma frase estranhíssima que é ah os alunos de hoje não são mais os mesmos é uma coisa óbvia alguém que diz isso demonstra apenas um pouco de sanidade mental doença é alguém que sabe que não são os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20 se sabe que não são os mesmos como é que faz do mesmo jeito ah o país não é mais o mesmo claro que não é às vezes você fica parado e se torna atual por exemplo eu uso barba sem tirar há 40 anos agora eu estou na moda faz 40 anos que eu não tiro a barba e eu fiquei sentadinho no meu canto de barba hoje o jovem de 17, 18, 20 anos usa barba também olha que coisa eu não me mexi eu não mexi